em castidade. Bom, o fundador da psicanálise, Sigmund Freud, diz que a castidade, ou seja, tudo aquilo que nós católicos pregamos, como a fidelidade matrimonial ou o próprio celibato, na realidade é uma espécie de armadura externa que nós colocamos no ser humano. Nós, que somos um animal defeituoso, ou seja, temos dentro de nós uma pulsão que leva para a vida, o eros. Então, nós queremos fazer sexo, queremos o prazer, queremos celebrar a vida. No entanto, existe uma estrutura externa, uma estrutura civilizacional que amarra o ser humano. e que o recalca, e que o impede, impede que o ser humano realize todos os seus desejos. Essas racionalizações, essas instituições, essas estruturas externas são sempre a casca, a superfície. Tanto que Freud ensinava aos seus alunos que se você colocar um ser humano numa prisão e ali colocar malfeitores, tarados, sexuais, mas também padres, intelectuais, professores universitários, se você os matar de fome, a um certo momento todos eles irão perder essas estruturas externas, toda essa civilização, e depois de um certo tempo estarão todos reduzidos a uma única coisa, eros. Ou seja, instinto de sobrevivência, vontade de viver. No entanto, esta realidade de Freud é uma realidade equivocada. Por quê? Porque o próprio psicólogo, aluno de Freud, Viktor Frankl, mostrou o quanto isso estava errado na prática. Por quê? Porque Viktor Frankl viveu num campo de concentração, aquilo que Freud colocava somente na teoria. e viu que as pessoas que tinham verdadeira espiritualidade, depois de fome e tantas dificuldades, estavam mais saudáveis do que o outro, que não tinha razão nenhuma para viver espiritualmente falando.